Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timber Boar, depois de um tempinho aí né, sem gravar, foram aparecendo aí vários outros jogos aí no meio do caminho e a gente não pode simplesmente virar as costas né, então agora voltando aqui para a nossa série né, que também não está tão longe de terminar assim não, isso aqui eu acho que é o episódio 18, está faltando água aqui, eu não mandei trazer água para cá, capacidade, limite, acho que eu não tenho Distrito 4 levando ferro, não precisa, Distrito 4 levar ferro para lá, não precisa, vamos colocar mais uma rota aqui, adicionar uma nova rota para cá, que vai trazer água, ok Não, não é aqui, é aqui ó, não aqui é terra, aqui é água, rota errada, cadê? Tira, nova rota, para cá, água, ok, pronto, ih rapaz, está todo mundo com sede Eles estão terminando aqui essa parte aqui, que isso aqui vai demorar ainda para caramba né, isso aqui não tem o que ser feito, tem que deixar rolar Eu mandei trazer 300 de água para cá né, sim, beleza Uma hora a água chega aqui, de restante acabou de entrar numa seca, 25 dias ainda de seca, mas eu acho que vai dar tempo, como é que está aqui a sede deles Todo mundo entrou para dormir, beleza, ok, vamos lá É, eu preciso Agora começar A pensar, ó, aqui a parte aqui de fora, que já foi toda feita desse lado aqui, ó Então tá, opa, deixa eu tirar esse cara aqui Detonar, aí beleza Os golems estão parados aqui nessa área aqui, essa área aqui eu já não preciso de mais ninguém Bem, para falar a verdade, aqui eu não preciso de mais ninguém, então acho que eu vou tirar essa população de golem que tem aqui Deixa eu ver como é que ficou aqui as opções para esse distrito, que é o distrito 4 Vamos dar uma olhada aqui como é que ele ficou Ele está para receber no mínimo 8 golems Vamos zerar isso aqui E mandar a população embora Vamos ver se deu certo Eu tenho que mandar para o distrito 1 né Vou fazer uma migração manual aqui rapidão Venho aqui, coloco aqui distrito 4 Dessa forma E mando para o distrito 1 Todos, pronto Assim é mais fácil Aqui eles já construíram tudo que tinha para construir E não preciso de mais ninguém trabalhando aqui nessa área que eles já fizeram Apesar que tem Eu estava levando sucata Mas eu não preciso dessa sucata, tá? Porque eu já estou removendo sucata aqui já Inclusive eu tenho dois cheios já Todos os meus golems estão aqui Eu tenho mil de sucata nesse e mais mil de sucata nesse Então eu não preciso de mais golems trabalhando aqui Talvez eu possa deixar um só Eu já não preciso de mais tanto golem aqui O que ele está marcando ali? Que ainda tem 8 Vou ter que desabilitar a construção para não marcar mais Bom, vamos lá Eu quero agora puxar para este lado aqui Quero puxar para este lado aqui Porque aqui a gente vai continuar O mesmo macete que foi feito do lado de cá Então baseado nessa altura aqui Eu tenho que diminuir Isso aqui, 1 de altura Para continuar no mesmo esquema Passar para o lado de lá Então aqui são dinamites Que vai Aqui nessa área aqui Tem que descer 1 de altura ainda Então vai dinamite aqui Aqui E aí eu vou só delineando aqui Para eu não me perder depois Porque a altura É essa aqui mesmo, né? É essa altura A altura dessa rua aqui Então tem que descer mais 1 Então o macete é esse aqui De dinamite Para a gente continuar Com o plano Deixa eu ver se está certo aqui É, até aqui já dá para ter uma ideia, né? Porque esse aqui é o tamanho padrão Aqui está cheio de árvore, mano Isso é horrível quando acontece Se você não consegue tirar as árvores da parte superior Vai até aqui Aí aqui já está na altura certa E aqui Eu vou descer mais um pouco Porque isso aqui vai se tornar Uma horta É Isso aqui vai se tornar uma hortinha Porque a gente precisa colocar As plantas aquáticas, né? Ainda não utilizei as plantas aquáticas Mas já já vamos utilizar Mas a ideia aqui É manter essa altura aqui ainda Então isso aqui realmente sai E aí eu vou ter que controlar Isso aqui de outra forma Deu certo aqui? Está chegando água aqui para eles? Deveria, né? Vou trocar aqui por golem, então Tira os caras dali Para os golem Que os golem carregam mais peso Só precisa ser recarregado E aí tira todas essas funções aqui Distrito 4 Tira tudo E aí só fica Distrito 2 Está levando madeira Troncos Comida e água Acho que agora está certo, né? Agora sim Agora está chegando a água Beleza, perfeito Outra coisa que eu preciso começar também a fazer É aqui a parte do De onde vai ser a morada aqui dos castores Isso aqui vai energia Para isso aqui funcionar Vai 600 cavalos Só que minha energia já arregou Faz tempo, né? Essas baterias caíram Foram para lá embaixo 62 mil cavalos Aonde, né? Aonde? Não está rolando aqui a energia suficiente Para manter a minha base A não ser o que eu estou gerando aqui Com troncos, né? Tronco não falta Tronco eu tenho 4 mil Água também não falta Tranquilo Dá para passar inteira E a A seca Isso aí não é problema Tá? Mas eu preciso começar também A bolar aqui o esquema dessa área aqui, ó Por quê? Esse daqui, ó Ele só vai até esse local Tá? Então as nossas casas Não vão poder passar daqui Eu vou querer fazer um Mais ou menos aqui Que caiba uns Uns 200 castores Na verdade uns 160 Que é o que eu tenho atualmente, né? Eu não quero mais além disso, não Porque depois a ideia Até o final da série É trocar tudo para golem Né? Mas por enquanto Enquanto tiver castores Vamos tentar pelo menos Colocar aqui como um dos objetivos Bater a felicidade máxima, né? Dos castores Então fornecer todas as comidas Fornecer todo o bem-estar possível Isso a gente vai tentar Fazer nesta área aqui, ó Já aproveitando Este ponto Vamos trabalhar, é claro Com a casa que fornece Mais habitantes Ela tem a entrada por baixo A gente vai trabalhar Mais ou menos assim, ó Para pegar o bônus, né? Das status aqui Então vai ser uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui já dá 160, né? Mas aí eu coloco mais duas aqui Perfeito Hum... Deu ruim aqui essas casas Vou ter que virar o contrário Vou ter que virar o contrário Porque deu a entrada Para o outro lado ali Peraí, cancela tudo aqui, Marcelo Peraí, dá pausa Peraí, que deu ruim aqui Bateu ali a entrada da casa Na estátua ali, ó Vamos desmontar isso aqui Desmontar isso aqui A gente chegou em um ponto do jogo, tá? Que praticamente o jogo virou um sandbox Tá? Eu tenho recurso suficiente Para fazer o que eu quiser Em qualquer lugar do mapa, tá? Então eu posso jogar na velocidade máxima o tempo todo Não preciso mais me preocupar com a seca E tal E é nessa hora que geralmente O pessoal começa a desistir da série, né? Porque fala Agora ficou muito fácil Agora não tem mais graça, né? Porque a graça é esperar Que o Marcelão dê game over, né? Essa é a graça Aí quando não acontece Que é o que geralmente acontece Em quase todos os jogos Aí os caras já vai Debandando da série Mas essa aqui a gente vai até o fim mesmo Para ver se consegue esses objetivos aí De fornecer todo o bem-estar possível Para pelo menos 150 castores Né? Eu acho que é um número bom 150 é bastante coisa Em termos de comida principalmente E... Depois disso Transformar, né? A singularidade, né? Trazer todos os... É... Todo mundo, né? Como golem Como golem, na verdade, né? Todos os castores Vou transformar em golem Para que a gente tenha Uma base somente com goles Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 De altura aqui também 1, 2, 3, 4 A escadinha está virada para trás Para não atrapalhar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aqui vai a rua Para não atrapalhar Até aqui assim Dessa forma eles conseguem chegar Em todas as casas Aqui já tem um bônus Malévolo já aqui, né? Eu não tenho certeza Deixa eu ver aqui Admiração Monumento dos Trabalhadores Admiração Chama do Progresso Só que só vai até 10 casas Esse aqui Ele vai até 7 casas Mas eu tenho 2 Então dá 14 casas Eu coloquei 12 Então deu, né? Esse aqui deu também E esse aqui vai até 20 casas Só que eu tenho 2 Então beleza Bateu certinho aqui as quantidades Então tá tranquilo Ainda posso dar uma abusada E colocar ainda o que? A estatuazinha pequena, né? Que é a de decoração Cadê ela? Que é essa aqui, ó Só pra... Uma aqui E uma aqui Só pra zoar, né? Ela dá estética Vai até 3 casas Então eu preciso construir mais algumas aqui Dar o bônus de estética Aí em cima dessas casas Eu preciso de terraços e telhados O bônus de telhado Se eu não me engano Ele é o mesmo Mas ele só é válido pra uma casa E isso eu achei meio estranho Porque... Aí complica, né? A situação Porque você quer colocar uma casa acima da outra Só que você não pode dar o bônus De telhado pra várias casas Eu não sei como é que vai ficar isso aqui Mas eu vou meter o telhadão Porque eu preciso do terraço também Inclusive, deixa eu subir isso aqui Né? O correto seria o quê? O bônus bater pra todas as casas, né? Esse seria o correto Aqui Aqui E aqui Mas eu acho que não bate, tá? Eu acho que não bate pra todas as casas A ideia seria mais ou menos assim Não, peraí Tem uma coisa que vai aqui em cima Que é o terraço, né? Terraço Se eu colocar um terraço assim Tá dizendo que a construção não tá conectada a um distrito? É porque não tem ainda a subida aqui, tá? É por isso que tá mostrando dessa forma Se eu colocar um terraço aqui Deixa eu ver como é que fica isso aqui Esse telhado aqui É o único Esse aqui É duplo Mas ele só Bom, eu acho que assim funciona, ó Ah, porque tá contando o telhado pras duas casas O tamanho não importa Olha lá, tá vendo? É sempre estética, telhado, uma casa Sempre vai dar a estética do telhado, ó Tá vendo? Todos são o mesmo bônus Então vamos continuar aqui Mais dois terraços Um aqui E um aqui E mais um aqui Quatro terraços total Ele garante seis visitantes Né? Então Vai dar vinte e quatro visitantes no total Acredito que seja o suficiente Tem que estar acima do chão Aí fora isso, né? Vamos precisar o quê? Dar uma Um grau no dente, né? Dos castores Então vou colocar Nesta área aqui assim, ó Um Dois Três Quatro Aqui não adianta pôr Cinco Seis Sete Oito Né? Pra eles Afiar os dentes Certo? É A fogueira A grande fogueira Então aqui vai ser uma grande área de recriação Então eu tenho que tomar cuidado com a maneira que eu vou fazer Porque aqui vai muita coisa ainda Vou botar isso aqui Aqui Até cinco visitantes na fogueira Aqui Aí essa outra Eu coloco Aqui Será que chega aqui a rua? E aqui? Vamos ver Vamos ver se o distrito bate até aqui Sim Eles chegam Até aqui Tranquilo Certo? Aí eu vou precisar do que mais aqui? A gente tá falando de bem estar ainda, né? Aí depois Vem aqui a parte deles se molharem Mas esse aqui é chuveiro duplo Eu Eu posso colocar direto este aqui, ó Que é a área de banho Ele dá lazer de área de banho E pelos molhados Esse aqui só dá pelos molhados, ó Esse aqui comba Os dois Esse aqui Mas eu preciso fazer um furo no chão É A ideia desse aqui seria Mais ou menos aqui, ó Eu preciso de um furo no chão Ele cabe até sete visitantes Então com o mesmo furo Talvez eu consiga Colocar dois Olha, ele precisa de um furo ali De pelo menos Um, dois, três Quatro por dois, né? É isso Então Bora pra Dinamite Um furo Quatro por dois Do outro lado a mesma coisa Certo? Porque vai ter que entrar água aqui E esta água que vai entrar aqui Como é que a gente vai trazer ela pra cá? Através de bombas? Por mais de você tentar trazer pra cá com bombas Bom, a gente pode fazer o seguinte também, né? Eu tenho uma área aqui atrás Que eu tô trazendo aqui Né? Água aqui por cima É, mas não dá certo Porque o jogo não permite Que eu passe água por baixo E por cima ao mesmo tempo Não existe essa mecânica no jogo Eu não tenho como Colocar É... Um cara desse aqui Né? Pra água passar por baixo E acima dele Colocar um dique Por exemplo O jogo não permite Esse tipo de coisa Olha lá Nem represa Nem dique Nem nada Então eu não consigo fazer Com que passe por baixo Bom, até Bom Vocês já perceberam isso, né? No gameplay Até agora Já ficou claro isso pra vocês Bom, agora vem O grande macete De toda essa área aqui, né? Que é como Eu vou É... Fazer Com que chegue Eletricidade Pra cá Porque Além de tudo Que eu tô colocando aqui Algumas estruturas Vão em eletricidade Como, por exemplo A estátua grande Né? Ela vai Eletricidade Quem mais vai? O carrossel Nosso carrossel Importantíssimo Eu vou colocar ali Mais ou menos Nesse ponto aqui, ó Só que o carrossel Eu acho que ele só vai Em cima de Não, ele não é somente No chão Por que ele não tá Podendo ser construído aqui? Tem alguma coisa Impedindo? Bom, esses aqui Não servem como estrutura Pro carrossel? Ué Serve sim, ó lá O jogo permite sim Que eu construa Em cima do Tem alguma coisa aqui Que não foi construída Que eu não tô conseguindo enxergar Eu acho que são Não, não é isso Bom, assim não tá deixando Nem assim, nem assim Tem alguma coisa aqui Que não tá permitindo Tem um furo aqui Isso aqui é um furo? Acho que isso aqui é um furo Aqui, ó Por isso que eu não tava conseguindo Então aqui E aqui, né? Eu preciso também Levantar Esta área aqui, ó Que vai ser a área do carrossel Eu já preciso começar A pensar na parte elétrica Né? Como é que eu vou fazer Pra que tudo isso aqui funcione É... A energia Provavelmente virar daqui, né? Desta área aqui Eu posso atravessar direto Ligando esse cara aqui de volta Né? Eu tô usando ali Quebra-números ali, né? Pra manter as minhas torres Do golem funcionando Tá? Ah é, faltou um detalhe aqui Eu não posso esquecer Que eles tem que pisar aqui em cima, né? Acho que eu posso usar A estrutura normal Que só vai madeira Que é essa aqui do mod Vamos usar ela com Nossa, o mod melhorou bastante, hein? Caramba Esse é de decoração Esse aqui eu preciso liberar Ah, tá vendo? Tem coisa nova do mod aqui Esse aqui é com 5 de altura, é isso? Libera esse aqui Coloquei isso What? Uma escadaria? Ah, pra ser usado com a escada Que doideira E tem um S Eu pensei que era 5 Mas é um S Que é staircase, né? Esse aqui é de 3 de altura Vamos ver Ah, é 3 pé Não, é 2 pés, 1 pé Pô, aí você me lasca, joguinho Não faz isso comigo não, pô 1 2 3 4 5 6 Perfeito Vamos ver se dá pra passar a rua aqui em cima Porque eles precisam terminar lá em cima, né? Nossa, parece... Da época que eu tava jogando pra agora Mudou bastante coisa Tá? Dos mods que tá usando muita coisa nova Foi inserida nos mods Eles vão dando update constante aí nos mods O cara Pega pesado nos mods desse joguinho aqui 2 3 4 5 6 Tá mostrando ali castor com sede Mas não tem motivo nenhum, tá? Porque água tem Então não preciso me preocupar não Tem 5 mil unidades de água Falta 15 dias de seco Então tá tranquilo, tá de boa A madeira eu tô... Comecei a gastar madeira igual gente grande agora, hein? Tô com 21 golem parado Vamos colocar golem pra fazer serviço aqui, ó De construção Golem aqui Golem aqui Né? Porque aí enquanto os golems trabalham Os castores Vão encher o saco pra lá Aí, beleza Agora os golems já chegaram pra trabalhar Tem mais quantos ainda parados? Tem mais 12 parados Isso aqui é casa de construtor Então tome golem Isso aqui é de entrega, beleza? Aqui também temos golems Ok Aqui em cima aqui a construção continua Todo vapor Olha lá Ah, é verdade Eu preciso fazer uma coisa aqui Nesse ponto Putz, agora que eu lembrei Isso aqui vai dar mó trabalho Pra fazer essa área aqui de dentro aqui Pra fazer essa construção interna aqui Eu vou ter que passar 3 pontos aqui Vou ter que passar 3 pontos por aqui por cima Pra que eles consigam construir dos dois lados tudo Vou ter que passar 3 pontos aqui, mano Então eu vou puxar uma rua Não, peraí Primeiro eu vou puxar Vamos ver aqui o que eu consigo fazer Nossa, isso aqui vai dar um trabalho Eu preciso desse cara aqui 1, 2, 3 3, tá bom? Porque eles vão ter que chegar até lá, né? Não sei se eles chegam Acho que chega sim Se eu dividir direitinho aqui eles chegam 3 de altura E aí eu vou ter que passar pra lá Alguns pilares Usar pilar aqui só de madeira 1 Ficou da altura Nossa, construindo um lugar completamente nada a ver É aqui, ó É, vou precisar de mais um então Pode demolir isso aqui E demolir esse aqui, beleza E aqui vai mais um de altura Assim Vou interligar isso aqui Beleza Aí eles vão conseguir subir aqui Aí daqui O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar ponte Não vai ter jeito Pra eles conseguirem construir o meio aqui, ó O miolão Tem que passar por cima pra conseguir fazer essa construção A gente liberou mais coisa aqui, ó Na parte de 420 A gente pode liberar O que mais que liberou? Nossa senhora Mais 300 aqui E liberou mais esse aqui É as decorações, né? São as decorações Vamos aqui pra ponte Eu não tinha liberado a ponte com 2 de tamanho ainda Pronto, eu liberei Essa ponte ela vai ter que ser assim, ó E aí ela vai me dar Caminho pra lá Acho que é que dá, né? Essa altura tá perfeita Porque eles constroem tudo de cima pra baixo Tranquilo E aí a ideia é mais ou menos essa aqui, ó 2 de altura Perfeito E aí mais 2 desse 1, 2 Porque eu vou querer um espaço saindo aqui atrás, ó Pra ir nas outras pontes E aí daqui eu vou ter outra ponte, ó Certo? Aí mais 2 Deste aqui 1, 2 1, 2 E aí mais uma ponte Espero que não caia no lugar errado aqui É, caiu Vou ter que puxar lá de baixo Este aqui Vamos puxar assim, ó 1, 2, 3 Ih, tá errado É aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não deu ainda? 8 Tá, agora esse aqui me lascou, né? Que eu não consigo construir em cima dele Porque esse aqui é o encaixe da... Tá, mas eu não preciso também, né? Porque eu só preciso que a ponte... É, as outras pontes eu posso abrir daqui, ó Direto Então aqui vai uma ponte só direto Assim, ó Aqui já era Aqui os outros, eles são independentes 2 desse 1, 2 Será que essa última ponte chega até lá certinho? Hum, que delícia, hein? Olha Certinho Até onde precisa construir Os castores ainda estão levando bloco até lá, ó Até onde vai aqui, ó O lugar Beleza Perfeito, ó É, mano Eu falei pra vocês, é Deu uns bagulho aqui nesse joguinho aqui Que é demorado, viu? Aqui eu coloco rua Aqui eu coloco... Ó, já começou Já subi lá o nível já dos castores, ó Eu acho que inclusive Eu já posso desconstruir a outra área de casa Hum... Tá dizendo que não chega lá Ah, tá Porque também eles não construíram ainda os pinos aqui do meio, ó Ó Vamos quebrar aqui Detonar Detonar Vamos ver aqui como é que fica isso aqui Eu não faço a mínima ideia de como é que isso aqui vai ficar Eu sei que este fica aqui E este fica aqui Para eles ficarem com o bônus do pelo molhado Aí, pra trazer pra cá Ó, os golem arregaçando de trabalhar ali no cantinho ali em cima E aqui eles conseguem molhar o pelo, beleza Aí, ó Show Deixa eu aumentar a prioridade dessa área aqui Para eles já liberarem o terraço também Tome, 19 pontos Vai subindo Venha Quer mais? Quer mais? Sobe pra 20 Subir aqui a prioridade desse aqui também Para eles construírem logo e liberarem o terraço Eu tenho 213 camas livres Então chegou a hora de fazer isso aqui nessa área aqui, ó Vamos liberar espaço aqui agora Limba Aqui também Limba Tira aqui Ah, garoto Toma Vai só diminuindo a quantidade de casa Deixa eu tirar isso aqui também Que aqui vai Me livrou um espacinho aqui agora, hein Uma área que eu não tinha Agora eu tenho, ó O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer mais cabanas de construtores, né Talvez Tenha aí bastante castor sobrando O golem só tem os 5 Mas agora eu posso Fazer isso aqui, ó Certo? E vamos construir aqui mais uma cabana de construtores Eu preciso de construtor, tá? Preciso de construtor Tome 20 Quem pediu? Quem quer mais? 21 Toma 21 22 Alguém quer mais? Toma 23 E pior que vai até 58 Se eu não me engano Somando tudo Acho que dá 58 Então ainda tá um pouquinho longe, né Mas chega lá Não tem problema não Então Aí agora é o seguinte Eu Aparentemente Com certeza não dá pra construir um de costa pro outro disso aqui, né Dessa área de banho É, não dá Tem que ser maior Então o que eu posso fazer? Talvez se eu der um espaço maior Deixar esse espaço no meio Pra um castor abastecer É, eu vou ter que fazer isso, mano Vou ter que fazer isso Vamos lá Demolição Aqui Vai pegar assim, ó Então é um espaço no meio E mais dois Ou eu poderia fazer só aqui, né Assim pra ficar legal Assim E assim Ainda sobra uma arinha no meio ali Pra eu pôr alguma coisa Toma 24 Não para de subir Vamos ver se dá pra pôr agora o carrossel aqui Bonito Olha aí Toma um carrossel aqui Toma Outro aqui Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora Aqui E aqui Ah, não pode ser aqui o carrossel Cancela, cancela, cancela Cancela Na hora, hein Não pode ser aqui por causa disso Detona aqui Área de banho Ela vai ficar aqui, ó Certo? E aí o carrossel tem que ficar Encostado nela aqui Aí aqui, ó Vai o despejadorzinho É, mas eu fiz alguma coisa errada Não tá certo, né? É, não era bem isso, mas ok Explode aqui Cuidado, se tem nenhum castor perto Senão ele morre Beleza Ahn Vou botar a área de banho Puts, será que eles chegam aqui? Com medo de não dar A distância Tô com medo de não dar a distância de alcance Eles tem que entrar aqui, ó E aqui Dessa forma Vamos ver se deu Tá meio longe já do centro da cidade Eu deveria tirar esse cara daqui E colocar ele Mais pra cá, né? Mas chega, ó Chega sim Ah, chega Ainda tem bastante espaço Lá mais pra frente, ó Tá tranquilo E aí eles vão construindo Todo o resto que tá faltando ali, ó Da área De construção Agora vamos lá Agora sim Vamos pro carrosselzão Acho que eu vou pôr ele aqui, ó Aqui E aqui Puxa aqui Puxa aqui Certo E aí falta o quê Do bem-estar Falta o templo Né? Que dá espiritualidade Assim como este aqui Também dá espiritualidade Mas o templo é mais top, né? E cabe 15 O templo é grande Dois templos Bonito Ah, ah Fiz besteira Ô, Marcelo Presta atenção, pô Como é que você vai pôr o templo aí? Como é que os caras vão entrar com a água aqui agora? Aí aqui vai mais uma bomba dessa aqui Assim E puxa Isso aqui pra cá Assim E agora eles conseguem despejar água ali dentro E eles conseguem se banhar Se eu fosse um pouco mais inteligente Eu colocaria pra pausar esse cara aqui, né? Então eu deveria tirar mais um ainda de Porque senão o castor vai ficar parado aqui, ó Se não tiver água pra jogar aqui Ele fica parado aqui A gente poderia automatizar isso Tirando mais um de tamanho Tira aqui Tira aqui Construir uma dinamite aqui Uma aqui e uma aqui E aí eu posso pôr um poste aqui dentro Pra automatizar Essa bomba Né? Com a altura Quando chegar numa certa altura Pode vazar daí Não é que senão ele fica parado ali Num pausa só Ele não vai fazer outra coisa Aí, boa Detonar Detonar Ih, tem que tirar aqui agora Acho que agora vai dar, hein? Tira aqui essa rua Vamos lá Vamos lá Vamos aqui, ó Vou colocar este aqui Assim E o poste aqui De alarme Um aqui E um aqui Agora sim o templo, né? A farmácia tá aqui Mas ela não dá bônus de nada, tá? Então pra gente aqui O que que tá faltando só? Tá faltando O templo Que eu provavelmente colocarei ele Aqui E aqui E o banho de lama Né? Dessa parte aqui São os últimos que faltam Então vai um banho Vai quantos? Vai oito visitantes É, talvez eu precise de mais banho de lama Mas a gente coloca ele Ele é pequenininho Então dá pra encaixar ele melhor Apertar o F aqui, né? Pra espelhar O mod me proporciona isso Aqui e aqui E aí eu colocaria mais um banho de lama Provavelmente aqui, ó Um aqui E outro aqui Espelhado Aí, ó Show Vai terra, né? No banho de lama Mas terra a gente tem Vai água E vai tábuas tratadas Tenho tudo Tenho tudo tranquilão Opa Chegou a água aqui, ó Aí aqui eu vou automatizar Da seguinte maneira Vamos colocar aqui Vamos colocar isso aqui Anexar neste aqui, né? Tá anexado agora Nesse aqui Beleza E esse aqui Vamos anexar Nesse aqui Certo? Ó, o Jeffing tá aqui, ó O Jeffing tá trabalhando Aí aqui vai ser A seguinte maneira Vou pausar Quando ficar Acima de ponto 8, né? Ponto 8 tá bom Pausar Quando ficar acima de ponto 8 E despausar Quando ficar Abaixo De Ponto Ponto 4 Assim tá bom Ponto 8, ponto 4 Ah, os castorzinhos tomando banho Vai subir 24, né? Vocês querem mais ponto? Pera aí Pera aí Já tá vindo Poma 25 Deixa eu colocar aqui Pausar Acima de ponto 8 Perfeito E despausar Abaixo De ponto 4 Pra, né? Pra ter um espacinho Pra ter um Uma esterese, né? Toma 26 pontos Ponto 4 Beleza Perfeito Vai ter espiritualidade Vai ter espiritualidade também Banho de lama Já já vai rolar Construíram toda a área do terraço Tem telhado Ó, o telhado Segundo consta Tá valendo pra todas as casas aqui Tá? Inclusive Pegou esse As estátuas aqui Não sei porquê Eu preciso fazer mais estátuas dessa Que essa aqui Só vai até 3 casas Essa aqui Então vou fazer mais Mais uma aqui E mais uma aqui Bom Beleza, galera No próximo episódio A gente continua Deu já bom pra caramba Olha, mano Olha isso Olha o que a gente desenvolveu Nesse episódio Complexo Castorífero Cheio de bem-estar Já pulamos pra 26 pontos Tá perfeito Tá indo bem pra caramba Beleza Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou What's in the end Again and again